Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gustavo Calboia, mais uma vez no Up Barbearia. Galera, vim trazer para vocês dicas de ouro, simples, básica, vamos falar hoje sobre gola higiênica. Mas antes galera, você que está assistindo o meu vídeo pela primeira vez, você que está no nosso canal pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ajuda a dar força ao nosso movimento, estamos entregando conteúdo bala a preço zero para vocês que estão assistindo a gente, apenas uma média de 4%, 4,7% da galera que está assistindo o nosso conteúdo é inscrito. Então não perde tempo não, se inscreva no nosso canal, solta a vinheta e bora lá aprender sobre isso daqui. Galera, vim falar para vocês aqui, na gola higiênica, item básico, indispensável na sua vida, para você que está começando, para você que já tem um tempo de carreira e ainda não usa esse tipo de produto, eu vou mostrar para vocês que ele é essencial em todo tipo de serviço que você faça. Primeiro galera, olha o nome, gola higiênica. Não são todos os seus clientes que chegam na barbearia que estão vindo de casa com banho tomado, que está vindo do serviço, quem que trabalha no ar-condicionado. Então, esse produto aqui, ele vai agregar na sua barbearia de uma forma que vocês não têm ideia. Por quê? Como o próprio nome já disse, é uma gola higiênica. Ela evita que o cliente que chega suado, põe o suor para a gola da capa. 99% dos barbeiros hoje não têm mais de uma capa para trabalhar. Geralmente, tem uma ou duas capas para trabalhar. Então, usando a gola higiênica permite que você possa usar a mesma capa várias vezes e que a gola da capa não esteja suja para o próximo cliente. Então, ela evita que o suor passe para a capa. Ela evita que a poeira, às vezes um cliente seu que trabalha no setor tem mais poeira, que eu evita que a poeira faça para a capa. Ela ajuda, ajuda, ela não detém. Ela ajuda a deter o cabelo que cai na gola, no pescoço do seu cliente. Então, é um item hoje que na barbearia, pelo seu poder de vestimento muito baixo, ele agrega muito valor no seu atendimento. Ah, Gustavo, mas o meu corte já está barato, eu vou colocar a gola higiênica, eu vou gastar mais pelo mesmo valor de corte. Não, você não vai gastar mais. Se você mostrar para o seu cliente que isso daqui, esse simples pedaço de gola é especial, é influenciável na sua barbearia, você vai poder agregar no seu valor também. Você vai poder reajustar o seu preço, sendo que o seu cliente não vai sentir a diferença. Ele vai se sentir até mais acomodado, ele vai se sentir mais seguro em vir cortar com você. Provavelmente, ele possa até comentar com algum outro amigo e trazer ele. Olha o velho, lá na barbearia, lá poxa galassuado, poxa galassuado, usa uma gola higiênica lá, cara, tá a hora. Então, galera, não deixe de usar esse item na sua barbearia. Ele vem em rolo, vem em um rolo um pouco maior do que esse aqui, ele já está usado, ele já está usado hoje. Então, assim, você pode atender sem medo nenhum, evitando qualquer tipo de transtorno para o seu cliente. Ela é flexível, você pode puxar ela, ela estica, então não tem um... Ah, Gustavo, é tamanho único? Não, ela é variável o tamanho. Você pode... No meu caso, cabe uns dois pescoços. Você une as duas partes azuis, você coloca no pescoço do seu cliente, vou colocar o seu pescoço para frente para você mesmo. Você une, tá vendo? Depois que uniu as duas partes azuis, você coloca a capa, dobra, e vai ser feliz no seu corte, amigo. Vai fazendo o procedimento que você tiver que fazer, que seja barba, pezinho, cabelo, qualquer outra coisa, evitando, assim, qualquer constrangimento para o seu cliente. Às vezes, o cliente que veio suado, trouxe algo, algo que... no suor dele, que vai causar uma alergia no próximo cliente, usando agora o tipo de problema acaba. Vai ser sã desse problema aí na sua barbearia. E querendo ou não, traz um charmezinho, né, gente? Imagina, você sentadinho com a gola higiênica ali e tal, fica legal demais. Então, como eu disse a vocês, dica de ouro, dada. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, para eu trazer outras dicas de ouro, como essa, para vocês. Um beijo no coração de vocês. E não deixa de escrever, se inscreva, por favor. A gente está entregando muito conteúdo massa, de uma forma gratuita. Um beijo, galera. Um abraço e tamo junto. Um beijo no coração.